O ponto mais alto é aqui, você que cruva e a gente comemora. Eu que lhe pergunto, estudei no UFEM, te aprendi aquele assunto. Numa alusão aos princípios metodológicos da geografia, podemos afirmar que o princípio em que o geógrafo compara as características da área estudada com outras regiões da Terra, estabelecendo as semelhanças e as diferenças, se está comparando um com o outro, está fazendo uma comparação, está fazendo uma espécie de analogia. Olha o que diz a letra A, princípio da analogia, formulado por Karl Ritter e Vidal de Lablaste. Está tudo correto, marcou a letra A, não precisa ir para os demais.